Aqui está o DJ João Kizalomek ao lado de Cristian Calone Ôi, ôi, tamo aqui, ô Ôi, Salome, da torcida ali na ativa Ôi, Blanti, aí, dá Essa é a modelo plena, caralho Ôi, essa é a noina ativa Vamo arriba, vamo arriba Ôi, tá lá mano, mano, pinta a lua Ôi, vem, 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 vem Æn senão, 프로ильно, prato á, Fumes, giver Ôi, afersado, louvam MTV Ói, eu aplico ita Vai, pijo . Chau, chau. Isso a mim não vai cortar a chuta, tu lhe cagao. Tchau, 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 tchau.